Olha, a gente tá animado aqui hoje, o ET ele tá assim, impossível, se nós estamos animados, imagina o porquê, a gente já vai revelar pra vocês, daqui a pouco tem uma estreia muito especial aqui no show de bola, é minha broda essa mulher, é minha broda demais, exato, olha, Nadine Bastos está aqui, por que será? Por que será? Por que será? Vamos fazer um mistério, daqui a pouquinho a gente vai contar o porquê Por quê? Porque eu e Nadine vamos montar uma clínica odontológica aqui em Curitiba É, pra quem não sabe, Nadine ela é dentista, e a gente tava o quê? Entendendo se ela tira um siso da gente por um valor mais barato É, faz um descontinho, amigo É, porque tá complicado Nadine, vamos parar com esse negócio de futebol que só dá dor de cabeça, só dá dor de cabeça, só é incômodo, gente Aqui em Curitiba nós temos o Elvis Presley que é dentista, né? Rogério, agora temos a Nadine Temos a Nadine Que é da arbitragem Muito bem, Nadine volta já já pra explicar o porquê que ela está aqui com a gente Fica aí, Nadine, fica Fica aqui com a gente, daqui a pouco a gente fala mais com ela, agora Isso mesmo que você viu, que honra pro show de bola A gente vai anunciar, a gente deu uma adiantadinha já Esse grande reforço aqui pra nossa equipe A partir dessa semana a gente tem a honra de ter aí o VAR da Massa com ela Nadine Bastos, comentarista de arbitragem aqui do SBT É isso aí, sempre tem uma polêmica, né? Quando tiver então essa polêmica aí que sempre rola com a Pito, com o VAR A Nadine vai ajudar a gente a entender o que aconteceu E vamos combinar que toda semana, toda rodada tem polêmica, né Nadine? Bom dia! Bom dia Kelly, Mauro, ET, bom dia a todos É um prazer participar com vocês do show de bola E a partir de agora a gente estará juntos durante a semana, né? Toda semana pra falar um pouquinho de arbitragem Ou então pra falar das polêmicas de arbitragem que tá acontecendo com muita frequência Muita gente reclamando Verdade Beleza Sempre tem confusão Com certeza O ET adora confusão, inclusive, Nadine É É Já vai se ambientando, né? Já que você vai estar aqui com a gente Se acostuma Né? Vai se acostumando com ele Ele vai me ajudar no bar Vai te ajudar no bar Ai meu Deus E aí, ET? Beleza E pode se preparar que esse jogo vai dar confusão Se joga vai dar confusão, hein? Cara, sabe o que eu acho engraçado? Esse jogo não acaba aos 40 Ele tava fazendo um fervo assim no bastidor com a Nadine E aí entra no ar e ele fica tímido E aí ele fica tímido Cara, na verdade mesmo, de boa Na verdade mesmo Eu quero convidar a Nadine pra gente parar com esse negócio de futebol, de arbitragem, de programa de TV, de trabalhar por ratinho Vamos ganhar dinheiro, Nadine Tu falei, vamos montar uma clínica lá os dois? Vamos Eu tenho uns esquemas aqui em Curitiba Uns esquemas Eu conheço o Passai aí, tem uns negócios, uns amigos aí Ai meu Deus Vamos montar uma clínica, gente, vamos ganhar dinheiro, sai dessa vida, pelo amor de Deus, Nadine É muito incômodo, é os outros caras xingando nós Vamos trabalhar de dentista aqui, entendeu? Já pensou, o que você acha, Nadine? Eu vou pensar nessa opção, hein? Futebol realmente dá muita dor de cabeça Muito dor de traje Pô, assim, você se formou em notologia, né? Você se formou, né? Ah, meu Deus Me formei, trabalhei 12 anos Então, eu tô me formando agora esse ano, graças a Deus, eu pego meu diploma Eu vou poder também tirar Vamos trabalhar aqui, Nadine, vem embora pra cá, aluga uma casinha Quando você pagou pelo diploma É crime, tá? Bom, mas não estamos aqui pra falar de odontologia, calma Vamos mudar de assunto Porque é o seguinte, atenção, Nadine Wilton Pereira Sampaio foi o árbitro escalado para o jogo de amanhã A gente quer saber Essa escolha, essa escalação desse árbitro Pra você é uma boa escolha? Aí, ó, só pepino Então, durante a semana eu fiquei pensando bastante em relação a isso Quem seria o árbitro pra apitar um jogo como esse? Uma decisão, um jogo importante E um deles, realmente, na minha opção ainda era o Wilton Pereira Sampaio Hoje ele é considerado um dos melhores árbitros do Brasil E pela Comebol, ele é considerado o melhor sul-americano brasileiro Que está cotado pra trabalhar na Copa do Mundo, representando o Brasil Então, realmente, é uma referência no futebol brasileiro, na arbitragem brasileira O Wilton Pereira Sampaio, nessa temporada, ele já apitou nove jogos no Campeonato Brasileiro E ele também apitou, não sei se vocês lembram A final da Supercopa do Brasil, em 2020, entre Flamengo e Atlético Paranaense Então, é um árbitro que tem muita experiência em campo Mas eu sempre falo, árbitro bom é aquele que vive um bom momento A arbitragem, nunca dá pra dizer, é um pouco imprevisível Tem anos que você está bem E tem momentos que nada ajuda, vamos dizer assim Que várias polêmicas acontecem na partida Mas o Wilton Pereira está vivendo um bom momento nesse ano Esperamos que ele faça um bom trabalho, né? Nesse jogo que é tão importante Sim, e Nadine, no jogo de ida aqui na Arena Teve muita polêmica da arbitragem, né? Isso pode ter alguma influência pro jogo de amanhã? Eu acredito que as polêmicas, não só do jogo de ida Mas como está acontecendo na arbitragem brasileira Vários jogos, várias interpretações diferentes em relação à arbitragem Parece que os árbitros, cada um está tendo um conceito diferente da regra do jogo A gente teve o lance de impedimento Foi validado o gol do Flamengo, do Thiago Maia Onde a linha prevaleceu a linha azul Era como se as duas linhas tivessem sobrepostas E quando prevalece a azul, quer dizer que o jogador estava na mesma linha A condição dele era legal Coisa que muitos reclamam que é milímetros pra cá, é milímetros pra lá A diferença em relação a colocar a linha, vamos dizer Então isso gerou já muitas polêmicas Desde o início da utilização da tecnologia Principalmente a utilização da linha do VAR Porque muitos dizem que se fosse outro árbitro Talvez teria dado outro resultado final Mas nesse lance aí foi validado o gol Beleza, Nadine Obrigado pela sua participação aqui hoje Estreia da Nadine aqui Vai voltar várias vezes Sempre que tiver polêmica, tá aqui a Nadine Bastos Pra ajudar a gente a entender a arbitragem brasileira Obrigado, Nadine Eu que agradeço, até semana que vem Beleza Até mais, Nadine Um beijo, Nadine Um beijo, Nadine Olá Beijo Beijo Ai, ET